Em Garibaldi, na Serra Gaúcha, acontece até domingo a décima edição da Expo Clara. A exposição de gado leiteiro, máquinas e equipamentos agrícolas é o maior evento da raça holandesa do Rio Grande do Sul. Uma oportunidade para conhecer de perto a alta qualidade dos animais de leite da região. A expectativa é que 30 mil pessoas visitem o evento, que reúne agronegócio, cultura e diversão. Os julgamentos das mais de 200 cabeças começam hoje e o desfile dos campeões será domingo às 2 da tarde. Também tem exposição de máquinas e implementos agrícolas. Para divertir crianças e adultos, ocorrem apresentações de teatro, grupos de dança e de CTGs. A Expo Clara abre ao público das 8 horas da manhã às 8 da noite no Parque da Fenachamp. A entrada é gratuita.